Em 2014, o som que explodiu, oscalungas.com, a sensação do Brasil! É pra dançar, é pra dançar, dançar no agarradinho até o dia clarear. É pra dançar, é pra dançar, dançar no agarradinho até o dia clarear. É pra dançar, é pra dançar, sem dó, com oscalunga.com, o salão levanta a cor. É pra dançar, é pra dançar, sem dó, com oscalunga.com, o salão levanta a cor. Ô galera forzeira, com oscalunga.com, a pegada é assim ó. Cristiano Produções e Eméritos. É pra dançar, é pra dançar, sem dó, com oscalunga.com, o salão levanta a cor. É pra dançar, é pra dançar, dançar no agarradinho até o dia clarear. É pra dançar, é pra dançar, dançar no agarradinho até o dia clarear É pra dançar, é pra dançar, sem dó com oscarlungas.com, salão levanta a porra É pra dançar, é pra dançar, sem dó com oscarlungas.com, salão levanta a porra É pra dançar, é pra dançar, sem dó com oscarlungas.com, salão levanta a porra É pra dançar, é pra dançar, dançar no agarradinho até o dia clarear É pra dançar, é pra dançar, dançar no agarradinho até o dia clarear É pra dançar, é pra dançar, sem dó com oscarlungas.com, salão levanta a porra É pra dançar, é pra dançar, sem dó com oscarlungas.com, salão levanta a porra Em 2014, o som que explodiu, oscarlungas.com, aceitação do Brasil Seu marido é ruim, quem é bom sou eu? Larga seu marido, mulher e vem morar mais eu Seu marido é ruim, é ponto e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é ruim, quem é bom sou eu? Larga seu marido, mulher e vem morar mais eu Seu marido é ruim, é ponto e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é pão duro e não é tão companheiro Você merece amor puro, sem limite de dinheiro Vou te dar o meu carinho, respeito e muito amor Na cama chego juntinho, minha forma é de pecador Seu marido é ruim, quem é bom sou eu? Larga seu marido, mulher e vem morar mais eu Seu marido é ruim, é ponto e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é ruim, quem é bom sou eu? Larga seu marido, mulher e vem morar mais eu Seu marido é ruim, é ponto e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Oi, olha os camuga, ponto com de cara e pegada nova, meu padrão Cristiano Produções e Efés Seu homem é malacabado e você sempre destaca Ele não te leva ao shopping, porque é um monte de vaca Vem logo morar comigo e larga esse homem frouxo Aqui tem café, é ponto e sou homem do saco roxo Seu marido é ruim, quem é bom sou eu? Larga seu marido, mulher e vem morar mais eu Seu marido é ruim, é ponto e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é ruim, quem é bom sou eu? Larga seu marido, mulher e vem morar mais eu Seu marido é ruim, é ponto e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Em 2014, o som que explodiu O caluncas.com, a sensação do Brasil Eu vou embora, vou deixar a saudade Pra meus amigos da população Minha mulher hoje brigou comigo Fiquei sozinha só na Tolivão Me deu um chute sem nenhum motivo Eu quero que você saia do meu pé Agora é tarde pra se arrepender Porque eu tenho de outra mulher Pode faltar arroz, pode faltar feijão Pode faltar café, mas mulher não falta não Sou louco, tem dentinho, não ligo o cu doer Mas tu vai botar no chão até o dia amanhecer Pode faltar arroz, pode faltar feijão Pode faltar café, mas mulher não falta não Tô louco, tem dentinho, não ligo o cu doer Mas tu vai botar no chão até o dia amanhecer Eu vou embora, vou deixar a saudade Pra meus amigos da população Minha mulher hoje brigou comigo Fiquei sozinha só na Tolivão Me deu um chute sem nenhum motivo Eu quero que você saia do meu pé Agora é tarde pra se arrepender Porque eu tenho de outra mulher Pode faltar arroz, pode faltar feijão Pode faltar café, mas mulher não falta não Sou louco, tem dentinho, não ligo o cu doer Mas tu vai botar no chão até o dia amanhecer Pode faltar arroz, pode faltar feijão Pode faltar café, mas mulher não falta não Sou louco, tem dentinho, não ligo o cu doer Mas tu vai botar no chão até o dia amanhecer Contato para show B299593101 Telefone do Sucesso Includiu Ocalungas.com A sensação do Brasil Doente de amor O meu coração me mandou procurar Um amigo meu O que aconteceu vou pra ele explicar Fiquei indisposto, tristeza no rosto e ali me sentei Botei que o amigo sofria comigo Então me calei Botei que o amigo sofria comigo Então me calei Botei que o amigo estava sofrendo de amor Sua namorada a frente deixou Inconsidência imaginei vocês Não pude mais falar pra ele até sem ilusão Pois ele sofria da mesma paixão O que está me queimando Já tem quase um mês Botei que o amigo estava sofrendo de amor Sua namorada a frente deixou Inconsidência imaginei vocês Não pude mais falar pra ele até sem ilusão Pois ele sofria da mesma paixão O que está me queimando já tem quase um mês Cristiano Produções e Eventos Doente de amor O meu coração me mandou procurar Um amigo meu O que aconteceu vou pra ele explicar Fiquei indisposto, tristeza no rosto e ali me sentei Botei que o amigo sofria comigo Então me calei Botei que o amigo sofria comigo Então me calei Botei que o amigo estava sofrendo de amor Sua namorada a frente deixou Inconsidência imaginei vocês Botei que o que está me queimando Já tem quase um mês Botei que o que está me queimando Já tem quase um mês Botei que o amigo estava sofrendo de amor Sua namorada a frente deixou Inconsidência imaginei vocês Não pude mais falar pra ele até sem ilusão Pois ele sofria da mesma paixão E vai me queimando já tem quase um mês Botei que o que está me queimando Já tem quase um mês Botei que o amigo sofria da mesma paixão Eita Juliano, bora tomar mais uma Eita, turminha, mulher, não deixa não, hein? Dá pra lá, dá pra lá Em 2014, o som que explodiu MoscaLuncas.com A sensação do Brasil Por que você não bebe? Por que você não toma? Sua é o ela, seu bebê, o beijador Por que você não bebe? Por que você não quer? Chegar em casa, tempo, eu apanho da mulher Por que você não bebe? Por que você não toma? Sua é o ela, seu bebê, o beijador Por que você não bebe? Por que você não quer? Chegar em casa, tempo, eu apanho da mulher Que cabra trouxa é esse? Você tá com medo de quê? Que cabra trouxa é esse? Tá com medo de beber Que cabra trouxa é esse? Toma essa com limão Que cabra trouxa é esse? Ele não pega nada, não Você lembra aquele dia lá no boteco do povo? Eu amanheci todo o lavido de caixão Você tomou um e ficou muito sorridente Você tomou mais um e falou Vixe, que legal Cheguei em casa, me vi a mulher de seu papo Você não bebe comigo, mas você já bebeu com o Zeca Só que naquele dia eu vou pra casa, você não é Que cabra trouxa é esse? Você tá com medo de quê? Que cabra trouxa é esse? Tá com medo de beber Que cabra trouxa é esse? Toma essa com limão Que cabra trouxa é esse? É banho mais pro gato Quero não! Cristiano Produções e Eventos Você lembra aquele dia lá no boteco do povo? Eu amanheci todo o lavido de caixão Você tomou um e ficou muito sorridente Começa até com força, vou cair que me me vê Você tomou mais um e falou Vixe, que legal Cheguei em casa, me vi a mulher de seu papo Você não bebe comigo, mas você já bebeu com o Zeca Só que naquele dia eu vou pra casa, você não é Que cabra trouxa é esse? Você tá com medo de quê? Que cabra trouxa é esse? Tá com medo de beber Que cabra trouxa é esse? Toma essa com limão Que cabra trouxa é esse? É banho mais pro gato Quero não! Em 2014 O som que explodiu Ocalongas.com A sensação do Brasil Eu sou cigano, sou cigano Meu pensamento está longe daqui Eu sou cigano, sou cigano Vou procurar uma cigana por aí Eu sou cigano, sou cigano Meu pensamento está longe daqui Eu sou cigano, sou cigano Eu sou cigano, sou cigano Vou procurar uma cigana por aí Cigano tem pensamento, cigano tem juízo Cigano nasceu de sorte, cigano nasceu feliz Cigano não anda, ele faz recorrer Eu nunca vi um cigano fazer negócio pra perder Eu sou cigano, sou cigano, sou cigano Eu sou cigano, sou cigano Meu pensamento está longe daqui Eu sou cigano, sou cigano Vou procurar uma cigana por aí Eu quero o que é meu Eu já quero gastar Eu gosto é do dinheiro, eu não gosto de trabalhar Eu quero o meu dinheiro, eu vou encher o saco Eu não trabalho mais pra ver com cara real Eu quero o que é meu, eu já quero gastar Eu gosto é do dinheiro, eu não gosto de trabalhar Eu quero o meu dinheiro, eu vou encher o saco Eu não trabalho mais pra ver com cara real Eu vou contar uma história minha Que é bem pequenininha, mas preste bem atenção Eu tô pensando em coçar o saco Porque eu não aguento mais levar pregada não Fiquei dois meses trabalhando pra um cara Tô cacaco da ralada de cair no chapatão Final das contas eu só fico no trabalho O que faz me rir não sai do bolso do gravatão Final das contas eu só fico no trabalho O que faz me rir não sai do bolso do gravatão Eu quero o que é meu, eu já quero gastar Eu gosto é do dinheiro, eu não gosto de trabalhar Eu quero o meu dinheiro, eu vou encher o saco Eu não trabalho mais pra ver com cara real Eu quero o que é meu, eu já quero gastar Eu gosto é do dinheiro, eu não gosto de trabalhar Eu quero o meu dinheiro, eu vou encher o saco Eu não trabalho mais pra ver com cara real Em 2014, o som que explodiu Os Galongas.com, a sensação do Brasil Nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenho certeza Nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenho certeza Sei que minha vida agora vai ser muito linda junto com você Vou fazer a solução de qualquer problema que aparecer Só você me amar, meu bem, que eu não vejo como isso não dá certo Pode até dizer pra você que sou um bandido que eu não creio Nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenho certeza Nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenho certeza E essa vai pra todos apaixonados Machuca o coração Cristiano Produções e Eventos Sei que minha vida agora vai ser muito linda junto com você Vou fazer a solução de qualquer problema que aparecer Só você me amar, meu bem, que eu não vejo como isso não dá certo Pode até dizer pra você que sou um bandido que eu não creio Nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenho certeza Nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenho certeza Os calungas.com Em 2014, o som que explodiu Os calungas.com A sensação do Brasil Toda vez que eu chego nessa estrada Eu choro Toda vez que eu chego nessa estrada Me lembro de você Que está tão distante e me faz sofrer Estrada Estrada que eu fico chorando sem ninguém Estrada que um dia aqui com ela eu já sorri também Estrada que eu fico chorando sem ninguém Estrada É que tarde que eu fico chorando sem ninguém Estrada que eu sou um outro dia aqui com ela eu já sorri também Estrada que eu fico chorando sem ninguém Estrada que eu fico chorando sem ninguém Toda vez que eu chego nessa estrada, me lembro de você Que está tão distante e me faz sofrer Que estrada que eu fico chorando sem ninguém Que estrada que eu diria que com ela eu já sorri também Que estrada que eu fico chorando sem ninguém Que estrada que um dia aqui com ela eu já sorri também Amar quem não ama a gente só faz a gente sofrer Estou amando uma pessoa que é a razão do meu ver Ela disse que me amava, acreditei e me entreguei Meu amor, todo meu carinho, meu coração está em suas mãos E agora me desprezou, me deixando na solução Tô sofrendo por amar demais a que não me ama e não me quer mais Ela disse que me amava, acreditei e me entreguei O meu amor, todos meus carinhos, o meu coração está em suas mãos E agora me desprezou, me deixando na solidão Tô sofrendo por amar demais a que não me ama e não me quer mais Tô sofrendo por amar demais a que não me ama e não me quer mais Cristiano Produções e Eventos Amar quem não ama a gente só faz a gente sofrer Estou amando uma pessoa que é a razão do meu ver Ela disse que me amava, acreditei e me entreguei Meu amor, todo meu carinho, meu coração está em suas mãos E agora me desprezou, me deixando na solidão Tô sofrendo por amar demais a que não me ama e não me quer mais Ela disse que me amava, acreditei e me entreguei Meu amor, todo meu carinho, o meu coração está em suas mãos E agora me desprezou, me deixando na solidão Tô sofrendo por amar demais a que não me ama e não me quer mais Tô sofrendo por amar demais a que não me ama e não me quer mais Em 2014, o som que explodiu Ovo Calungas.com, a sensação do Brasil Eu sou pião, vem cá, me dá um abraço Vou te amar ou não balaste lá pra onde quiser Eu sou pião, cowboy e boiadeiro O sotaque é estrangeiro, nosso bolha, sua mulher Com o mundo bem, me foi tudo aliado Me foi nada imperfumado, eu tenho boas maneiras Calvão de pé, bota no telaço, na mongada Com o corpo de montão, é pra mar e a breteira Com o mudador de latino Conquistador, feito pião de vitrine Vocabulário, meio americano e santo Te amo, erói, ou assim eu falo Bora acabar o de crioula, campulina Bora acabar o oveio, me fascina Bora acabar o de crioula, campulina Bora acabar o oveio, me fascina Bora pegar o viageiro, o manhã Cristiano Produções e eventos Eu sou pião, vem cá, me dá um abraço Vou te amar ou não balaste lá pra onde quiser Eu sou pião, cowboy e boiadeiro O sotaque é estrangeiro, nosso bolha, sua mulher Com o mundo bem, me foi tudo aliado Se canja de perfumado, eu tenho boas maneiras Calvão de pé, bota no telaço, na mão brava Com o corpo de montão, é pra mar e a breteira Com o mudador de latino Conquistador, feito pião de vitrine Vocabulário, meio americano e santo Te amo, erói, ou assim eu falo Bora acabar o de crioula, campulina Bora acabar o o oveio, me fascina Bora acabar o de crioula, campulina Bora acabar o de crioula, campulina Saiba amor, há quanto tempo nós estamos separados Eu aqui continuo apaixonado por você Saiba amor, felicidade para nós ainda existe Estando longe de você eu fico triste A sofrer Nessa doença, só você é um remédio Nessa doença, só você é um remédio Pra mim é dura, basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá praia pra que eu possa caminhar Vai amor, há quanto tempo nós estamos Estamos separados Eu aqui continuo apaixonado por você Sabe amor, há quanto tempo nós estamos separados Sabe amor, felicidade para nós ainda existe Estando longe de você Estando longe de você eu fico triste Nessa doença, só você é um remédio Minha doença, só você é um remédio Pra mim é dura, basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá praia pra que eu possa caminhar Cristiano Produções e Efeitos Efeitos e Efeitos Efeitos e Efeitos Efeitos e Efeitos Efeitos e Efeitos